olá amigos do youtube falar um pouquinho sobre a edição de vídeos da canon sx 60 bom então vamos lá você acabou de fazer um vídeo se achou ficou muito grande que é cortar um pedacinho por exemplo aí você vai no play para acessar o vídeo aí você aperta depois que o vídeo apareceu na tela se você quiser ver o tamanho que ele tá que ele tem de peso tudo se aperta display né diz uma vez duas vezes na duas na segunda vez já aparece aqui ó ele tem 11 segundos 31 megas tá para voltar ao normal você vai apertando o disc de novo até ele voltar ao normal eu vou deixar apertado só para a gente ver a diferença aí para acessar a edição você aperta o função set de novo vai aparecer isso daqui daí você vai na na florzinha do macro para indo para o lado aí tem vai aparecer editar aí aperta função set de novo para acessar e aqui tem o aqui ele tá no nessa parte aqui é o corte do início e aqui é o corte do final então vamos no corte do início aí o corte do início vai estar mostrando aqui você vai na pro lado direito naquela na coisinha do flash na no raiozinho né então você vai apertando ele vai começar a mexer aqui tá vendo e vai mexendo né aí se você vai cortar parte do final você aperta o disc para ele descer então lá cortar final também aí você vai na florzinha do lado esquerdo e vai apertando até ele ele vai se mexendo vai mostrando em tempo real real que tá acontecendo né aí pronto você ficou com esse tamanho aqui aí você aperta o disco de novo reproduzir e vai passar o pedacinho que você cortou então vamos lá então pronto tá esse pedacinho aí para salvar você vai no disco de novo para baixar e salvar e aperta a função set ele vai dar essas opções novo arquivo substituir ou cancelar é sempre legal em novo arquivo porque às vezes a gente tem alguma coisa no vídeo que a gente precisa e a gente acaba ou faz o corte errado e perde o vídeo o vídeo e não volta mais né é bom daí vai novo arquivo né função set de novo compactar salvar eu sempre vou em salvar sem compactar tá mas aí depende de cada um que eu acho que não fica grande mesmo sem sem compactar né bom vamos lá então aí vamos ver a diferença aqui é o vídeo novo tá vendo 11 megas que já foi salvo e o vídeo original tá aqui 31 megas 11 segundos e o corte que a gente fez ficou com 4 segundos e 11 megas para voltar ao normal aperto disple aqui tá vendo então é isso então é isso aí amigos ela é não é difícil de mexer a gente apanha um pouco no começo no começo é mas é legal você poder cortar às vezes você passa um pouco aí do vídeo que você está fazendo fica uma imagem que não ficou legal se você está gravando um passarinho por exemplo de repente ele voou você demorou um pouco para apertar o o o botão para parar o stop então você pode tirar essa parte é que ficou sem nada na gravação né e então é isso aí amigos espero ter ajudado até mais e aí